Escola Municipal é alvo de depredação no fim de semana. Ato de vandalismo deixa a Escola Municipal Benjamin Ferreira sem aula nesta segunda-feira. Morreu no sábado o ex-vice-prefeito Cláudio Zerbo. Ele exerceu o cargo durante oito anos ao lado de Cláudio de Mauro. Também foi procurador-geral do município. Após o governo reduzir previsão de reajuste do salário mínimo, passamos às ruas saber como as pessoas vão se virar com orçamento cada dia mais enxuto. Tudo muito caro, tá tudo, tá feio. Devedores de imóveis comprados junto à CDHU terão oportunidade de negociar as dívidas em conciliação judicial. Belo fica no empate em partida fora de casa contra o Mirassol na rodada da Copa Paulista. O Rio Claro, notícias desta segunda-feira, 21 de agosto, começa agora. Boa tarde. A semana começou com uma situação, no mínimo, revoltante para funcionários, pais e alunos de uma escola municipal em Rio Claro. Se não bastassem as dificuldades do dia a dia, hoje o cenário encontrado foi este aqui. A rotina de começo de semana foi quebrada para os pais que foram até a escola municipal Benjamim Ferreira, no bairro Cidade Nova. Dentro, a movimentação era grande de funcionários que tentavam colocar tudo no lugar. Isso porque, na tarde de ontem, vândalos invadiram a escola e fizeram uma grande bagunça. Vidraças quebradas, tinta espalhada nas paredes e pelo chão das salas de aula, armários abertos e depredados, e urina numa caixa de papelão. O estrago só foi descoberto no início da noite. São criminosos, né, que invadiram um prédio público, destruíram um prédio público, isso é crime. E eu espero agora que a polícia militar possa estar aí onde foi feita a perícia e que eles possam estar apurando e acionando os responsáveis e, de fato, punindo essas pessoas. A escola atende 130 alunos dos 2 aos 6 anos de idade, sendo que 20 deles ficam em período integral por aqui. Uma surpresa nada agradável logo pela manhã, o que deixou muito paz sem saber o que fazer durante todo o dia. Ela vai trabalhar, eu vou trabalhar, nós não sabemos ainda com quem ele vai ficar. O que resta agora é colocar as coisas no lugar para que o calendário do ano letivo não fique ainda mais comprometido. A gente acredita que amanhã já vai estar normalizado, hoje a equipe escolar lá está arrumando, limpando a escola, então, possivelmente amanhã as aulas já vão estar normalizadas. Segundo o secretário, a questão segurança será tratada como prioridade e que verbas que poderiam ter outro destino não sejam gastas desnecessariamente. A gente está empenhando esforços para fazer reformas, tanto que a gente está aplicando agora cerca de 300 mil reais para fazer o muro do Caíque, mais 150 mil para fazer o muro do Armando Grise e agora, numa escola que aparentemente estava em ordem, a gente vai ter também que despender recursos para arrumar coisas que estavam em ordem. E no fim de semana, a polícia militar fez mais uma grande apreensão de drogas em Rio Claro. Na tarde de ontem, uma equipe do Canil da Polícia Militar, com apoio do Cão de Faro, Avalon, apreendeu no bairro Jardim Novo 1 um adolescente com 40 porções de maconha e uma quantia de 173 reais. Olha, o suspeito foi levado ao plantão policial, foi ouvido e logo depois foi liberado. Morreu no último sábado vítima de uma parada cardíaca o advogado e jornalista Cláudio Zerbo. Ele foi vice-prefeito no governo de Cláudio de Mauro por dois mandatos, entre 1997 e 2004, além de outras funções públicas, como procurador-geral do município. Foi também um dos fundadores do PMDB aqui em Rio Claro. Velório e sepultamento ocorreram no fim de semana. O governo federal anunciou recentemente que vai aumentar menos do que o previsto o salário mínimo este ano. Isso por causa da crise e toda aquela conversa a mais de reduzir gastos e tudo mais. Nós fomos às ruas saber da população que já é difícil viver com o piso do piso do piso. Imagine se ele subir menos do que os aumentos que estão acontecendo em vários tipos de produtos e serviços. Alimentação, moradia, transporte, bem-estar, tudo gera gastos cada vez mais caros. O portal Custo de Vida, que analisa valores de itens essenciais e outros opcionais em cidades do Brasil todo, calculou isso. Em Rio Claro, para tomar um cafezinho, vai mais de R$ 3. Se preferir, um pacote inteiro, R$ 8. Leite, R$ 13,20. Pãozinho, quase R$ 10,00 o quilo. Isso sem contar arroz, feijão, açúcar. No transporte público, R$ 13,80 a passagem. Aluguel de uma kitnet, em média R$ 500. Apartamento básico, dois quartos, R$ 566. Se quiser descontrair e aproveitar um jogo de futebol, por exemplo, se prepare para gastar pelo menos R$ 25,00 no ingresso. Não dá para nada. Está tudo bem mais caro. Muito caro, está tudo, está feio. A Águeda sobrevive com um salário mínimo. Aí, imagina só, como que faz para dar conta de tudo? Sempre fica faltando alguma coisa, porque eu, pelo menos, vou pelo mais necessitado. Não é só o essencial, é aquele que é obrigatório mesmo. Porque se for o essencial, mesmo assim não dá. Mas a boa notícia é que o salário mínimo será reajustado no ano que vem. A má notícia é que o valor é praticamente insignificante. De R$ 937,00, hoje passará para R$ 969,00 em 2018. Um aumento de R$ 32,00. Até era para ser melhor, viu? Mas o governo decidiu retirar R$ 10,00 do reajuste, alegando falta de condições financeiras. Pois é, para a classe trabalhadora, a situação não está fácil. Esse contabilista afirma que não tem como fugir. Para sobreviver com o mínimo, é preciso mais. Matematicamente, é impossível você fechar conta. Uma dificuldade financeira e econômica por parte da população. E sendo assim, pedimos algumas dicas para não deixar a situação tão ruim. O certo seria, para as contas básicas e alimentação, a pessoa investir no máximo 50% do que ela arrecada, do que ela recebe. Os outros 50%, ela tem que vestuário, saúde, o lazer. O Arthur já sabe o que fazer. Ele também vive com o salário mínimo. Tem que dividir o aluguel com a irmã e aí as coisas vão se acumulando. Então, o resultado, a gente está trabalhando mais e cada vez mais o nosso trabalho está valendo cada vez menos. A solução, então, é se vira. Eu estou vendo se arrumou outro emprego para melhorar a minha fonte de renda. É o único jeito. Enquanto isso, os caras estão discutindo se eles vão pegar 3,6 bilhões de reais do povo para bancar campanha política. Presta atenção, né? Está na hora da gente quebrar isso aí. Tem gente pior ainda, situação ainda mais complicada, desempregado. Mas o Rio Claro Notícias sempre traz opções do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. As vagas nesta segunda-feira são auxiliar administrativo, bombista, chefe de serviço de limpeza, corretor de imóveis, gerente administrativo, marceneiro, operador de caixa, pedreiro, pintor de obras e técnico em enfermagem. Para quem se interessar por alguma destas vagas, é só comparecer ao posto de atendimento ao trabalhador, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, levando o RG, CPF e carteira de trabalho com o número do PIS ativo. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e também a situação que moradores do bairro do estádio estão enfrentando. Foi feita uma obra para a contenção de um vazamento, mas aí os buracos ficaram abertos e olha o resultado com a chuva. Imagine só isso no meio da cidade. Agora, meio-dia e 43, eu volto já. Termina hoje o prazo para agendamento das perícias de 55 mil beneficiários do auxílio-doença, que foram convocados pelo INSS. O edital foi publicado no Diário Oficial da União no início do mês. São aqueles que recebem o auxílio há dois anos ou mais, sem ter passado pela perícia médica neste período. O agendamento é obrigatório e deve ser feito exclusivamente pelo telefone 135. Não adianta ir na agência do INSS. O objetivo é garantir que os recursos públicos cheguem a quem realmente necessita. A lista com os nomes dos beneficiários convocados está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Social. O endereço é mds.gov.br. Mutuários em dívidas com a CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbanístico e Habitacional, Habitacional Urbanístico, melhor dizendo, podem tentar renegociar a dívida e isso vai ser feito via judicial por meio de conciliação. Quem traz os detalhes é o Gustavo Negreto. Mutuários em débito com o CDHU terão uma data especial aqui em Rio Claro para poder renegociar as dívidas. Para falar melhor sobre esse assunto, a gente está aqui com o juiz responsável pelo SEJUSC, Dr. Wagner Carvalho Lima. Dr., nesse dia, o que as pessoas precisam levar até o local? Boa tarde, Gustavo. Os mutuários, tem que ser o casal que deve comparecer, tem que levar o RG, o CPF e uma cópia do boleto, ou um boleto que eles tenham, mesmo que seja vencido. E as pessoas que foram notificadas e não foram até lá para renegociar as dívidas? Quais são as consequências? O que vai acontecer? Isso é para evitar uma execução dessa dívida. Se as pessoas não conseguirem renegociar suas dívidas, elas podem sofrer uma execução e, em último caso, até perder o imóvel. São mais de 100 mutuários que já foram notificados entre Rio Claro e Santa Getrudes. Muita gente deve estar sabendo, mas ainda não chegou a notificação. O que essas pessoas precisam fazer? São 100 casais apenas que foram notificados. Se você não recebeu e tem dúvidas se está dentro desse grupo, você pode ligar aqui no Sejusque para saber se seu nome está incluído, porque muitas vezes essa correspondência pode ter ido para um endereço antigo, desatualizado, ou você não recebeu, foi extraviada por algum motivo. Muito obrigado, doutor. Para esclarecer todas as dúvidas, as audiências acontecem no dia 24 de agosto, das 9 da manhã às 6 da tarde, no Auditório 2 da Secretaria de Educação, que fica na rua Doutor Eloy Chaves, número 3265, no Alto do Santana. Se ainda restou alguma dúvida, só entrar em contato com o Sejusque no telefone 3524-4722, no ramal 246. Gustavo Negreto, para o Rio Claro Notícias. Outro limitador de altura foi instalado na última quinta-feira pela Prefeitura de Rio Claro, na rua Batista Russo, perto da divisa com Santa Gertrudes. A partir dessa instalação, desse equipamento, não é mais permitido o tráfego de veículos com mais de 2 metros e 90 centímetros, nos dois sentidos da via. Já houve um limitador ali, mas o pessoal acabou levando no peito numa época aí. Olha, é necessário ter muito cuidado para passar ali. O pessoal vai tentar, principalmente quem transita com caminhão, enfrentar o limitador. Ele parece ser mais resistente do que o anterior. E, inclusive, está todo sinalizado, a via está sinalizada. Então, é possível evitar acidentes ou maiores transtornos, evitando passar por esse local com um veículo de grande porte. Moradores do bairro do estádio fizeram uma reclamação, afirmando que foi feita uma obra de esgoto no quarteirão, só que tudo ficou aberto ali, sem o asfalto para dar o acabamento final. E aí, com a chuva, imagina o resultado. A situação deste ponto, na avenida 33, no bairro do estádio, mostra bem como a obra tem causado transtornos à população. Encontrar um vazamento acabou se transformando em uma missão bem mais difícil do que parece ser. Em viro da chuva, não disse que não pode arrumar, eu reclamei lá junto ao DAIA, no 0800. Pedi para eles se eles podiam colocar pelo menos aquelas placas de aço, para pelo menos a gente poder sair. Na tentativa de encontrar o vazamento da rua, foram abertos sete buracos. E agora, para atravessar de um lado para o outro, é necessário muita cautela, para evitar acidentes. Não só o risco de motoristas e pedestres caírem, como o dano causado no carro da Maria Helena, que acabou eliminando a possibilidade de guardar o veículo na própria garagem. Ele vai ficar na garagem do meu filho, porque eu não tenho mais como trazer aqui. E também quebrar de novo algumas peças do carro, como já aconteceu. No aguardo pelo conserto das crateras, os moradores continuam com manifestações via redes sociais e também por telefone. Olha, nós entramos em contato com a autarquia, o DAI, claro, dizendo que foi consertado ali uma adutora que estava danificada, causando vazamento naquele trecho. Porém, o reparo asfáltico deverá ser feito assim que o clima permitir, uma vez que não é indicado, fazer o trabalho com chuvas, o que compromete a qualidade do serviço e oferece mais riscos aos trabalhadores. Mas aí, aquela velha história, né? Já fez o reparo, já programa com a Secretaria de Obras para fazer uma coisa só, numa vez só, numa tarde só. Terminou o serviço de esgoto, já vem o recape, resolve o problema. Ou, pelo menos, como o morador sugeriu, coloca aquelas placas de metal em cima do buraco para que as pessoas possam, ao menos, circular. E agora o prejuízo, com certeza, vai ficar por conta deles mesmos moradores. E vamos ver como é que fica a previsão do tempo para saber se vai secar ou não o quarteirão aí para fazer o recape. A semana começa com uma massa de ar polar avançando pelo sudeste do país, o que provoca a queda das temperaturas. No estado de São Paulo, o tempo continua instável e chove em quase todo o interior, diminuindo a intensidade à noite. Em Rio Claro, sol aparece entre nuvens e vem pancadas de chuva à tarde. Máxima de 20 e mínima de 14 graus. Em Araras, tem variação menor e os termômetros marcam máxima de 19 com mínima de 16. Em Piracicaba, o dia fica nublado, com chuva à tarde e à noite pode garoar. Por lá, máxima de 17 e mínima de 13 graus. Olha, discutir a educação é sempre uma necessidade primordial, principalmente pelas mudanças constantes, hoje tecnologia, questões sociais sempre em pauta e também a diversidade de um país como o Brasil, do tamanho que é. É preciso reunir pessoas de várias partes para conseguir entender também as dificuldades daqui ou dali. Isso aconteceu num congresso realizado no último final de semana no Claretiano Colégio. Todos em silêncio e atentos, porque a aula vai começar. Mas calma, esses alunos aí estão um pouco diferentes, hein? Todos são professores que se reuniram para discutir educação. Eles também precisam estudar para levar o melhor para a sala de aula. Nossos alunos não vivem apenas de conteúdo. Nós preparamos os nossos alunos para que eles saibam enfrentar o mundo. Então, discutir educação é uma coisa que nós fazemos sempre. O mundo está em constante transformação e com a educação não é nem um pouco diferente. A realidade dentro e fora da sala de aula muda a cada instante. E talvez uma das principais responsáveis por isso seja a internet. A internet vem nessa linha de você poder trocar experiências, de ter as informações mais atualizadas. E acho que isso faz uma ponte com o aluno muito importante. Você estreita a relação com o aluno. Muitas vezes você recebe, você aluno, antes que o professor. Só que você recebe uma informação. Agora, nós orientamos, os professores orientam os alunos como transformar essa informação em conhecimento. Porque informação por informação não traz crescimento. E por falar em realidade, 125 professores de diversas partes do país se reuniram para, além de discutir educação, também compartilhar histórias e conhecimento. Todos eles, com suas experiências, com sua cultura, embora unidos por o mesmo material, nos possibilita trocas, trocas pedagógicas, trocas culturais que agregam na vida de todo mundo. O crescimento pessoal e profissional que temos com esses encontros é uma coisa fantástica. Essa troca de experiência com várias unidades de claretianos, cria uma uniformidade de trabalho. Todo mundo vai falar a mesma linguagem, apesar das peculiaridades de cada lugar. E é importante porque isso depois é levado para a sala de aula para o aluno também. Legal. Depois do intervalo, vamos falar sobre remoção de tatuagem e também da coroação de Nossa Senhora, no distrito de Cascalha, em Corderópolis. Uma celebração tradicional que, mais uma vez, emocionou muita gente. Agora, meio-dia e 55, a gente já volta. A tatuagem está cada vez mais comum, independente da idade. As pessoas vão lá, marcam uma frase que chamou a atenção, fazem declarações de amor ou imagens de todos os tipos. Fica lá no corpo e, teoricamente, até pouco tempo, seria para sempre. Mas agora é possível fazer a remoção, num procedimento que não é tão simples, mas há quem garanta que vale a pena. Sabe aquela definição de que tatuagem é para sempre? Está mudando e a Maria Célia dá graças a Deus por isso. Há cinco anos, ela fez essas, para esconder uma mancha que tinha na pele. Mas aí... Horrível. Ficou feia, sabe? Aí eu fico, tipo, mais calça, assim, porque eu não gosto de mostrar elas. O tempo passou e ela, então, decidiu retirar as tatuagens. Hoje foi a primeira sessão. Ainda bem que a tecnologia veio para ajudar nesta hora. Para que tudo seja possível, é necessária esta pistola laser, que até lembra aquelas de filme de ficção científica. Ele explode a cápsula de tinta dentro da pele, aí ela cai na corrente sanguínea, vem as células de defesa, que encapsulam aquela tinta que está na corrente e elimina para o sistema imunológico. É, a retirada da tatuagem é até possível, mas quem for optar por isso precisa ter em mente pelo menos uma coisa, paciência. Isso porque são, em média, necessárias dez sessões e cada uma delas acontece uma vez por mês, ou seja, praticamente um ano todo até terminar o procedimento. Além disso, a eficácia do trabalho depende muito de cada paciente. Depende da pele, sistema imunológico e também depende muito da profundidade que o tatuador fez a tatuagem na pessoa. A gente não pode prometer que ela vai sair 100%, porque tem todos esses fatores. A retirada é gradativa e os níveis do laser também. O computador mede a intensidade do feixe de luz e também a concentração na pele. Para tatuagens coloridas, um outro tipo de dispositivo é utilizado. O procedimento é rápido, mas também dolorido. Outra mudança é no valor, já que as remoções custam a partir de dois mil reais. Sendo assim, a melhor dica é... Pensar muito bem, duas vezes, ter certeza antes de fazer. Para não precisar passar por isso. Para não precisar passar por isso. Vamos de Copa Paulista. O Velo viajou, jogou fora e não é que voltou com um ponto da bagagem? Em jogo válido pela nona rodada da Copa Paulista, o Velo foi até a cidade de Mirassol e empatou por um a um. O time da casa abriu o placar com o volante Guilherme Castilho aos 11 minutos do segundo tempo. Mas o Galo Vermelho conseguiu empate com o Neander, aos 45 minutos da segunda etapa. Com o resultado, o Velo Clube foi para o sexto lugar do grupo com seis pontos ganhos. E vamos falar agora de um momento importante para a comunidade de Cascalho, distrito de Corderópolis. A coroação de Nossa Senhora, um evento tradicional por lá, mais uma vez, reuniu muita gente num preparativo, numa festa muito bem elaborada e que traz realmente uma renovação de fé. Essa fila de ônibus aí não é à toa não, muito menos esse monte de gente. Todos são devotos de Nossa Senhora da Assunção e vieram participar de mais um dia de celebração para a Padroeira de Cascalho. Hoje nós nos reunimos aqui para celebrar a Eucaristia. Esta é a missa solene que encerra o nosso dia. Nós já tivemos três missas anteriores, às oito, às dez e meio-dia. Então, todo dia de festividades para celebrar a Padroeira de Cascalho, que é Nossa Senhora da Assunção. Então, a missa é a primeira parte desse coroamento do dia dedicado à Nossa Senhora da Assunção. A devoção à Nossa Senhora aqui em Cascalho é muito presente. Então, nós temos a devoção de muita gente daqui, de Corderópolis, de Cascalho, mas também da região. Tem muita gente de outras cidades que vem celebrar e participar. Durante o dia, foram celebradas quatro missas. E a última é a abertura para o momento mais esperado do domingo, a coroação de Nossa Senhora. Uma encenação que leva pouco mais de uma hora, mas demanda de muito ensaio e da colaboração de muita gente. Meu espírito se alegre em Deus, meu Salvador. Já há mais de quatro meses que nós estamos com os preparativos para essa coroação. São envolvidas mais de 250 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. E aí, toda a comunidade envolvida. Mas são 250 integrantes. É uma grande devoção à Nossa Senhora aqui, na Senhora da Assunção. Um título muito caro, vamos dizer assim, à Nossa Senhora, porque é o momento supremo de tudo que possa acontecer na vida de uma pessoa, nessa elevada de corpo e alma ao céu. A expectativa para assistir a coroação é tão grande que nós estamos a pelo menos uma hora do início. E o salão está, sim, praticamente lotado. Nós temos gente, a igreja já está lotada e já temos o salão lotado, porque a coroação vai acontecer lá. Então, muita gente já participou da missa durante o dia e agora espera a coroação, que é o ápice também da nossa festa, do nosso dia de hoje. Uma dessas pessoas é a Dona Maria, que ano passado perdeu parte da encenação por causa da chuva. E dessa vez, não queria perder nenhum minuto. No ano passado, eu assisti lá no campo, não deu para terminar por causa da chuva. Então, eu achei muito bonito o teatro, gostei. Infelizmente, não deu para terminar, porque a gente pretende ficar até o fim. Nossa Senhora, no fim, ela é uma só, mas a gente tem muita fé. A cena mais aguardada é a coroação de Nossa Senhora. E a Sílvia teve a sorte de ser escolhida para esse momento. Um prêmio para quem sempre esteve presente nas atividades da paróquia. Na verdade, é feito um sorteio todo ano das meninas que vão coroar. Daí, a menina que coroa no dia anterior, no ano anterior, sorteia quem vai coroar. Como eu sou da comunidade, moro aqui, eu participo desde quando era anjinho de colo. Então, para mim, é um sonho de criança. Não tem como explicar. Quem está fora não entende muito bem o que é essa sensação. Além do ambiente de fé e devoção, o que se via também era um ar de festa e comemoração. Nós celebramos, não só na fé, que é em primeiro lugar a fé, evidentemente, a devoção à Nossa Senhora. Então, primeiro nós rezamos. Mas também nós celebramos, nós nos confraternizamos. Então, a parte social também é importante aqui na comunidade. Onde a gente junta as famílias, o povo que vem, para se confraternizar em torno de Nossa Senhora da Assunção. Nossa Senhora, ela é uma só. A gente tem muita fé, né? Muito bonita essa cerimônia, todo ano, sempre muito marcante. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Fique agora com o Samir Palma no Jogo Rápido. E eu volto amanhã com mais informações ao vivo às sete e meia da manhã com o Acorda. Te espero lá. Tchau.